o pessoal vamos falar da vete da vexain que tá dando sinais de exaustão da força vendedora vocês percebam que o canal de kelton é tá ameaçando cruzar a nuvem de shimoku de cima para baixo mas aqui já no squeeze essa ameaça já tá sendo dissipada porque nitidamente o ímpeto dos vendedores está perdendo força vocês vejam que a essa ondulação de venda tá perdendo força para gerar provavelmente com essas barrinhas mais escuras uma ondulação de força compradora por enquanto os vendedores ainda estão temporariamente no comando do papel mas a vete tá migrando para a banda superior do do canal de kelton é aqui o mec de já deu um sinal de compra aqui ali exponencial móvel curta cruzou de baixo para cima exponencial mais longa já o histograma já tá abrindo aqui ó uma amplitude de força compradora em que pés os vendedores estarem ainda estarem no comando por conta da presença das linhas ainda na na banda inferior da métrica esse comando tá se dissipando dos vendedores os compradores em poucas horas vão reassumir o comando do preço a vete provavelmente vai encarar agora da nuvem de shimoku migrar para a banda superior ficar embolada aqui na nuvem de shimoku e tentar furar a nuvem nessa região região aqui ó por aqui ou por aqui até daqui a pouco deve formar uma nebulosidade de cor verde a vete aqui na na nos no distanciamento aqui da média móvel de 200 períodos ela furou a mm200 de cima para baixo mas agora ela deve retornar mm200 e enfrentar alguma alguma dificuldade aqui na região do 0.20 por aí porque afinal mm200 é uma é um suporte uma poderosa resistência o trick está levemente apontado aqui para baixo ele passou para a banda inferior da métrica mas eu acredito que ele já esteja criando uma barriga aqui para voltar para cima porque eu não acredito que a vete vá se afastar muito da mm200 tá pessoal eu acho que eu acho que ela vai criar aqui um seguinte cenário olha vamos botar aqui um um canal de alta aqui na vete para vocês verem o cenário que eu tô vislumbrando aqui para vete tá pessoal eu acho que ela vai formar desenhar uma um canal de alta com essa diagramação aqui ó e ela vai desenhar assim um uma ondulação nessa amplitude aqui ó e eu acho que ela vai fazer alguma coisa nesse sentido então eu acho que a vete deve para ele retornar para a região da nuvem de shimoku a 020 congestionar até porque ela vai encarar mm200 para depois tentar furar de baixo para cima tanto a nuvem de shimoku quanto a mm200 que tá em 0.2616 para vocês tá bom pessoal se alguém tiver alguma sugestão de análise de alguma de algum ativo ou moedinha e se eu identificar aqui algum ponto interessante de entrada eu volto a reportar tá bom grande abraço